...tropical, acabou de acabar o programa América no Coração da Baixada e a gente acabou não dando um recado muito importante. No próximo dia 16 vai acontecer a 5ª FLIDAN, Feira Literária da Diáspora Africana de São João de Meriti, lá com o nosso grande amigo, nosso grande companheiro de lutas, o Frei Tata, entre tantos outros que tocam esse encontro importantíssimo, não só para a Baixada Fluminense, mas para o nosso estado do Rio de Janeiro e uma questão muito legal, que essa semana foi aprovada pela LERD, um projeto de lei do deputado André Siciliano, em que institui a FLIDAN no calendário oficial. Então nós temos uma série de avanços aí. Nós tivemos essa lei reconhecendo a FLIDAN, nós tivemos um tombamento que o caso do Valongo, Mery, vem pra cá, por favor, vem pra cá que você perdeu, então você vem de ontem. Tá. Coisas boas. Primeiro, FLIDAN, dia 16, Feira da Diáspora Africana, em São João de Meriti. Partindo dia 16. Outra coisa boa, a FLIDAN entrou pro calendário oficial do governo do estado do Rio de Janeiro, pra aprovar a lei. Mais uma coisa boa, mas já tem um tempo. Nós conseguimos o tombamento do caso do Valongo, enquanto patrimônio da humanidade pela Unesco, e o estado também reconheceu o complexo do caso do Valongo, Pedra do Sal, Pedra dos Novos, como um patrimônio cultural e histórico da diáspora africana do estado do Rio de Janeiro. Então, apesar de todas as intolerâncias, por falar em intolerância, também foi aprovado, até assim, tem coisa boa, viu? Apesar das lutas, eu acho mais importante a gente dar resultados do que ficar discutindo muito. Claro, lógico. Bom, antes de discutir, a partir da próxima semana, provavelmente, o governo do estado vai assinar a lei, que já foi aprovada em duas vezes, em duas votações, em que, dentro dos registros das polícias, da polícia judiciária, vai poder classificar aqueles atentados, sabe o que acontecia nos templos religiosos? Vai botar como intolerância religiosa. Vai estar lá, poder registrar nesse sentido. Então, essas são as coisas boas, não deu pra eles gravar na hora, estamos gravando aqui. E, mais uma vez, obrigado, Nélia. Valeu, cara. Obrigada a você. Obrigada a você por tudo. Pela colímpia semanal aqui. Obrigada por estar aqui. Sábado, Sra.